Próxima parada, Salta. Você já se perguntou por que nós gostamos tanto de viajar? Fazemos planos, juntamos grana, sonhamos. Abandonamos tudo porque queremos ver o mundo. Por que viajar é tão importante para nós? Nosso destino hoje é Salta. Está entre uma das dez maiores cidades da Argentina. São cerca de 150 quilômetros de estrada, passando por uma das mais belas paisagens que já vimos por aqui. Esse é um roteiro bastante turístico que atravessa o Parque Nacional Los Cardones, a famosa reta do Tintin, que remonta os povos originários, e a Cuesta del Obispo, um caminho de montanha muito alto, muito íngreme e muito, muito bonito. Talvez o mais bonito de toda a Argentina. quem sabe hoje a gente, junto, descobre por que viajar é tão importante para nós. Seu Cátia está para lá, e para lá a Salta. A partir de agora a gente sai desse pedaço chamado de Recta del Tintin e começamos a nos aproximar de umas montanhas aqui. Todo esse trajeto, várias placas, várias paradas, está muito bem sinalizado, a estrada está ótima. Comidas, cavalos, só para tirar foto com o cavalo, olha lá em cima. Por quê? Porque não sei, você fica parecendo um conquistador espanhol. e as câmeras fotográficas agora que se tornaram aparelhos de registros do EU. Parece que a gente perdeu a capacidade de se admirar com... com isso. Um mate pela manhã é algo indescritível. 40? Onde dá 40 aqui? Então, chegamos numa parte que é rível, sem asfalto, sem calçamento, e obviamente eu não sabia disso. Filma aqui. Das duas, uma. Ou fizeram merda, ou então já deu merda. Segura assim. Vamos ver se encaixa essa porra. Prevar seu carro para fazer uma revisão que você não conhece. O Mechânico. Fica do lado dele. Fica do lado dele. Porque... Senão você vai passar por isso. Toda hora solta um trem e a gente não sabe por quê, razão. A boca ali, cara, é muito camelo, cara. Sim. Ele anda assim, ó. Anda assim. Saca só o cenário verde-rosa dessa parada. E aí, muito interessante. Aqui a gente está vendo muita água, muito verde. Parece muito uma floresta tropical de altitude. Para vocês terem ideia, a gente estava a três momentos de altitude, 3.500 mais no alto. Salta já vai estar meio e pouco e aí já muda a vegetação. É um loft com banheira e uma coisa muito bacana é que nós, gente, além de banheira, eles também têm o bidê. Na casa da sua avó também tinha bidê, na casa da minha avó também tinha. Aqui em cima tem uma saletinha. Isso aqui custou por volta de 125 reais. Uma teoria de que você ter pele de cor de pele é algo ruim, é algo que traz degeneração psíquica, psicológica, comportamental, de hábitos sociais. Então, influenciados por isso, tudo aquela coisa que a gente chama de instituição, política, social, estabelece como projeto de governo o embranquecimento da população. Participaram de alguma missa católica? Eu participava quando criança. Posso dizer que durante a missa eu era uma pessoa muito bacana, mas depois não. Eu nunca entendi essa parte. Por que era assim? Muito além de empanadas e carne de vaca, aqui está uma paixão argentina, que é a soda. Características das empanadas, saltenha. costumam ter batata, costumam ser menorzinhas, e costumam vir servidas com esse morinho, essa salsa aqui, que é de tomate e picante. Estamos andando já quase 2 quilômetros por essa vina da Belgrano. Vocês não têm ideia da quantidade de casas, que arquitetura maravilhosa dessa cidade. Música É, falta uma estação, meu irmão. Por enquanto, pregaram o homem ali, e pegar de pau. Música Então, 800 pesos, mas eles são muito pouquinhos, cara. Outro e um. Aí, se podes parar a todos, os estofados, tudo para caralho. Vem cá. Ah, ahaha. Ah, ahaha. Puta, que pariu. Olha, irmão. Olha, ouvido ainda. Cadê o outro? Ahaha. Não, tá tudo bem não Tô tentando fechar isso ali, tô tentando filmar Aí eu começo a tentar fechar, entra um gatinho E quando eu tiro um, entra o outro Eu tô aqui, tentando sair de casa E quando eu tiro um, entra o outro